Continuam os protestos na Arménia, apesar da demissão do primeiro-ministro Sérgio Sarkisian. A oposição liderada por Nikol Pashinyan reivindica agora a rendição do Partido no Poder, o Partido Republicano, que tem maioria no Parlamento e, portanto, grandes chances de manter o controlo do governo. É este o cenário que os manifestantes que bloqueiam o centro da capital Yerevan querem impedir. Se for necessário, bloquearemos todas as ruas da Yerevan. É preciso que o mundo inteiro saiba que não estamos contra a polícia. Eles vêm do povo, são também nossos irmãos. Mas faremos tudo para que o Partido Republicano deixe o Parlamento. Entretanto, a Rússia emerge como mediadora. Membros do governo deslocaram-se a Moscovo e o líder da oposição foi recebido na Embaixada Russa em Yerevan. Um comunicado da missão diplomática russa chama os organizadores das manifestações a encetarem um diálogo construtivo com as restantes forças políticas.